Fala, galera! Hoje estou aqui com o Fernando Toledo. Fernando, obrigado pela sua presença. Fernando, que é aluno aí do Reinvenção dos 30, um curso pra ajudar a galera a reinventar sua carreira com mais qualidade de vida. E eu queria trazer pra vocês um insight que o Fernando compartilhou lá na comunidade que eu achei fenomenal. Eu não esperava por isso. E foi uma ideia que ele trouxe ao fazer o exercício do Ikigai. É um exercício que eu trago logo no módulo inicial pra ajudar cada indivíduo a ter mais clareza do seu propósito, da sua direção, do norte da sua transformação. Que é uma ferramenta que traz a interseção de quatro grandes elementos. Que é o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode ser remunerado por isso. Então é a ferramenta base que eu utilizo nos processos de transformação pra ajudar a galera nesse mergulho profundo e pra ter mais clareza da interseção desses quatro universos. E o Fernando, ele trouxe um insight muito, muito interessante que é o paradoxo, que é o oposto do Ikigai. Que é o Ikagei. Então eu achei, assim, fenomenal porque ele trouxe a noção de explorar justamente o que a gente não ama fazer, o que o mundo rejeita, né? O que nós não somos bons em fazer. E todos os elementos opostos ao Ikigai, que é uma ferramenta que nasceu no Japão, é com uma... numa cidadezinha que se chama Okinawa, numa ilha lá do sul, onde as pessoas são... onde tem uma das maiores concentrações de centenários. Então, tem toda uma história e um fundamento por detrás pra ajudar as pessoas a descobrir a sua razão de existir. E o Ikagei é o oposto disso, porque é muito importante também você saber o que você não ama, o que você não quer, o que você não é bom, pra você eliminar tudo isso no seu percurso. Então eu achei um insight fenomenal. Então, Fernando, obrigado, primeiro, por compartilhar isso lá na comunidade e ensinar aí mais uma visão dessa ferramenta. E hoje aqui eu queria te perguntar como que surgiu esse insight. Primeiro, se você puder dar um pouquinho de contexto de o que você faz hoje, o que você tá buscando também, em termos de reinvenção, pra galera te conhecer um pouquinho mais. E aí, eu queria que você compartilhasse o seu exercício do Ikagei pra tangibilizar um pouquinho pra galera. Beleza, beleza, combinado. Tá, então, me apresentando rapidinho, né? Eu sou o Fernando Toledo. Eu, de formação, eu sou engenheiro mecatrônico, então sou um cara de exatas. E eu trabalho, desde que eu me formei em 2016... Não, em 2006, faz bastante tempo, com data analytics e produtos digitais. Tá, eu tô participando dessa turma agora, do Reinvenção dos 30. O que eu tenho de vontade é tentar aplicar muito desses conceitos no intraempreendedorismo, no primeiro momento, e depois reinventar coisas novas. Eu acho que... Tô achando que o conteúdo do curso é excelente. Eu sou uma pessoa que sempre... Eu sou meio autodidata, então eu estudei muito sobre autoconhecimento, sobre produtividade, sobre empreendedorismo. Então, conhecia várias das ferramentas que a gente tá vendo no curso. Só que, com certeza, pra você chegar nesse conteúdo, nesse formato, nessas sequências, tem que ler umas dezenas de livros e ir aplicando as coisas por uma década ou mais, pra você convergir num formato que gera valor no final pras pessoas. Aí eu achei muito bacana essa possibilidade de convergir pra um plano de reinvenção. Esse conceito é muito legal. E eu posso dizer, minha experiência tá sendo que eu já tirei um puta valor só do primeiro bate-papo que a gente fez ao vivo, a primeira mentoria. E, pra mim, ter esse ambiente pra trocar ideia, conhecer as pessoas, trocar experiências, é o diferencial do curso. A gente cria um ambiente, você participa, é muito legal ter a sua participação lá. E a gente troca ideias. Por exemplo, essa ideia do Ikagei foi um insight que surgiu, eu consegui compartilhar com as pessoas. E, putz, foi super bacana. É legal poder compartilhar essas coisas e ver que gera resultado na vida das pessoas. Fenomenal. Quando você compartilhou lá no grupo, realmente tem muita interação, né? Então, é bom porque vai inspirando as pessoas a tomarem a ação, porque elas veem que tá todo mundo avançando nos módulos, fazendo boas reflexões, começando a implementar na vida e colher resultados, né? Diretos. E eu acho que logo no início ter tido essa ferramenta ainda mais complementar do que a gente trouxe no curso, trouxe uma visão muito complementar mesmo para as pessoas analisarem ambos os lados, né? Dessa reflexão interna. Então, me fala agora como que surgiu esse insight do Ikagei. Foi em qual momento, né? Você fazendo o exercício do Ikigai. Aí depois pensou, calma aí, eu preciso ter uma outra visão. Outra ponta, né? Exato. Então, me fala como foi esse processo e se você puder compartilhar a sua tela também, explicando como que você organizou, porque eu acho que você organizou de uma maneira bem criativa e que estimula também esse momento de design thinking, onde a gente tá abrindo, né? tá num momento mais de jorro criativo, tacando várias ideias e não muita organização ainda. Mas desde o início, com uma ferramenta que você vai mostrar agora, você consegue encontrar esse equilíbrio entre a flexibilidade criativa e certa organização para você conseguir tirar as conclusões ideais, né? Então, fala um pouco como é que foi esse processo. Beleza. Então, vou explicar rapidinho esse racional de como é que foi o processo e na sequência eu compartilho e mostro exatamente como é que funciona. Tá, então, acho que primeiro eu gostaria de falar sobre uma ferramenta de anotação de ideias que eu aplico desde sempre, porque eu tive a sorte de conhecer isso muito cedo, que é o Mind Map. Então, o Mind Map é uma forma de você tacar as coisas no papel e organizar as ideias e ter uma visão do que é mais importante, do que precisa ser mais aprofundado, etc. E eu descobri também esse tipo de ferramenta no mundo digital, que facilita ainda mais trabalhar com esse tipo de informação. E eu montei o meu Ikigai dentro dessa ferramenta de Mind Map. Então, é muito fácil de você começar a reposicionar as coisas e agrupar e ele te dá uma visão diferente e mais simples, mais dinâmica da sua realidade. Legal. E eu acho que assim, o Ikigai, ele entra para te ajudar a descobrir o seu propósito. Isso, para mim, ficou claro. E o que eu senti depois nos exercícios seguintes foi a necessidade de começar a confrontar as coisas com a realidade. Então, tem no meio da reinvenção dos 30 ferramentas que fazem a gente prever possíveis problemas, possíveis gaps de competência, possíveis resistências do mercado, das pessoas, etc. E eu comecei também a perceber que, putz, é legal você ver os seus pontos fortes no que você é bom, o que você quer fazer, mas, cara, e o outro lado? E aí, eu falei, cara, Ikigai, 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 eu posso ter o Ikage também, né? E as besteiras? Como é que eu vou aprender com os erros que eu tive, com os insucessos, com os insucessos do passado? Então, daí que veio esse raciocínio. E outra coisa, é uma inspiração muito baseada num livro, que eu não sei se você conhece, com certeza deve conhecer, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, do Don Clifton. Eu acho que é um livro bacana, ele te ajuda no autoconhecimento, tem uma pesquisa que você responde lá dentro, que ele te aponta para competências onde você é forte, mas o que eu gosto conceitualmente desse livro é que a gente tem que conhecer os nossos pontos fortes, que por acaso um dos círculos do Ikigai é o que eu faço bem, os nossos pontos fortes, por quê? A gente tem energia, tempo e capacidade limitados. Então, a gente tem que escolher onde investir esse tempo, essa energia. Se a gente escolhe nesses pontos fortes, são os pontos onde a gente tem mais potencial de gerar resultados assim, excepcionais, que ninguém mais do mundo conseguiria gerar. Só que ele também fala da gente identificar competências que elas podem atrapalhar a gente. Então, por exemplo, se eu preciso falar inglês, mas eu sou péssimo, eu não consigo chegar em uma fluência, eu não consigo falar nem português direito, e aí eu vou gastar o meu tempo para chegar na fluência de inglês, eu não estou gastando a minha energia e o meu tempo em uma coisa que gera resultado. O meu negócio é produto digital. Se eu precisar apresentar, eu tenho que falar inglês para conseguir comunicar bem com o cliente, com os meus fornecedores e tocar o negócio. E se eu realmente preciso apresentar confluência, cara, eu contrato alguém que fala fluentemente e invisto minha energia onde precisa. Então, identificar esses gaps para eu só investir a energia necessária para ele não me atrapalhar. E aí eu invisto o forte da minha energia nesses pontos fortes que é onde eu tenho mais potencial. então esse foi o racional do IKG. E aí eu comecei a olhar círculo por círculo o que seria o oposto dele e a preencher. E aí começaram até as ideias. A gente fala, putz, olha, então quer dizer que eu, por exemplo, odeio ligar e fazer telefonemas. Então, se eu identificar que eu vou fazer um negócio que precisa de eu pegar o telefone e ligar para alguém, eu sei que não vai dar certo, eu não vou conseguir sustentar isso. Então agora eu posso compartilhar aí com vocês a tela aqui do meu computador. Muito bom. E isso está muito alinhado com outros conceitos que a gente explora no curso do essencialismo, da lei de parede, da gente focar naqueles 20%, focar naqueles elementos que realmente vão ter um impacto alavancador e vão fazer a diferença, que é focar no essencial e não tentar melhorar todas as nossas fraquezas como a gente é ensinado na escola, né? A gente só, é sempre pelo medo, né? Você vai ficar em recuperação, então você precisa tirar nota boa em tudo, você precisa melhorar suas notas ruins, em vez de a gente simplesmente reforçar ainda mais os nossos talentos, né? Então, achei interessante você trazer esse aspecto também. Então vamos lá, explica aí para a galera. Então, essa tela onde eu estou é um software, tá? Que chama Mindmeister. Então tem um aplicativo para celular, tem um site onde você consegue editar online. Aqui no caso, eu estou no navegador da internet, então vocês veem que é bem simples. Tem versão free, tem versão paga, eu pago para ter todos os recursos dele, que é baratinho e eu acho que agrega valor para mim. E eu vou mostrar primeiro para vocês o Ikigai. Então, o Ikigai, vocês veem que eu coloquei aqui um japonzinho bonitinho, um monte de fujo ali no fundo. Blossom, né? Blossom. Blossom. Está bem inspirador. Então o Ikigai tem aqueles quatro círculos, né? Que é o que eu amo, o que eu faço bem feito, o que eu sou pago para fazer e o que o mundo precisa. E aí o Mindmap, ele me permite, por exemplo, ir agregando as coisas e criando uma hierarquia de informações. Então, por exemplo, o que eu faço bem feito? Eu sei gerenciar. E eu gerencio bem pessoas e eu gerencio bem conflitos. Então eu sei que quando tem alguma bucha, ela vem que eu consigo manter a calma e resolver bem. Então, isso é uma coisa que dentro da empresa que eu estou, eu consigo executar bem e isso gera confiança nos meus pares, nos meus superiores e até nos meus liderados também. Se eu abrir aqui a parte que eu amo, eu tenho aquela característica da multipotencialidade. Então eu amo fazer um monte de coisa. Eu adoro arte, adoro pessoas, adoro empreendedorismo, tecnologia, terapias, coisas de do-it-yourself como o bushcraft, aquele survivalismo que é um dos estilos de vida, artes marciais, brinquedos. Então, realmente o making guy ele é bem complexo. Imagina que tudo isso estaria numa mesma camada e aplicando alguns níveis de agrupamento eu consigo ir simplificando e identificando o que é mais importante. Então, acho que isso aqui é bacana para mostrar o funcionamento do mind map e como isso pode ajudar a tornar o exercício mais dinâmico porque quando você faz no papel, você tem que apagar e ir refazendo. É complicado você ter essa facilidade de movimentar os elementos no papel. E aí, vou passar para o ikagei que é o complemento do ikigai. Então, se vocês prestarem atenção aqui no ikagei, eu já coloquei uma foto de um Japão pós-apocalíptico que é exatamente o oposto daquele panorama tranquilo do monte Fuji. Então, o ikagei ele tem quatro frentes. O que eu odeio que é o que eu não faço de jeito nenhum o que eu faço mal, o que me prejudica e o que o mundo rejeita. Então, por exemplo, se eu for abrir aqui o que eu faço mal, eu sei que eu sou péssimo para botar a mão na massa. Eu tenho que estar muito inspirado, tenho que estar num momento de muita energia para sair executando. Eu consigo eventualmente, mas se depender de mim para ficar executando as coisas constantemente, eu sei que vou ter problemas. Disciplina. Eu também sou o cara que tem pouca cabativa, mas começa um monte de coisa diferente. Então, ter a disciplina, que é um dos exercícios que eu estou melhorando muito na reinvenção dos 30, eu estou pegando nesses pontos de como eu melhoro botar a mão na massa e a disciplina. Eu sei que não são meus pontos fortes, mas eu tenho que chegar num nível que isso não me atrapalhe. E eu também, por exemplo, não gosto de ficar cobrando. Então, eu falei, eu gerencio bem as pessoas? Gerencio. Mas tem que ser um perfil de pessoa da qual eu não preciso ficar cobrando constantemente resultados e as entregas. E eu também sou péssimo em dizer não. Então, eu sou aquele líder servidor que tem uma dificuldade de dizer não e acaba fazendo muita coisa que você não conseguiu negar e depois se arrepende de ter se comprometido. É o meu caso. Então, isso daqui eu acabo fazendo mal. Coisas que me prejudicam. Então, isso daqui é... Eu acho que várias pessoas acabam se identificando, mas, por exemplo, eu sou um cara que acaba comprando muito impulsivamente. Aplicar conceitos de minimalismo, que eu aprendi acompanhando o seu canal e muitos dos seus ensinamentos, me ajudou muito nesse ponto. Aí eu acabei já tendo enfrentado problemas de ansiedade, de depressão. Mas são coisas que eu tenho que ficar atento para não cair de novo nesses problemas. Eu preciso saber que isso me prejudica, eu não posso permitir que isso me atrapalhe. E, às vezes, o problema de autoestima também. Então, às vezes, você... No meu caso, o problema de autoestima pode ser que eu tenha dificuldade em dizer não porque eu acho que eu vou ser rejeitado se eu negar alguma coisa para as pessoas. Então, aí você começa até a pegar essas conexões que a gente pega no Ikigai, eu consigo pegar no Ikagei também. Então, outras coisas aqui, o que o mundo rejeita. Então, por exemplo, o mundo rejeita o diferente. O mundo rejeita o sucesso dos outros. Isso não é o mundo, isso é o Brasil. Então, o Brasil é um país que a gente sabe que ele é muito invejoso. O sucesso, muitas vezes, não é bem visto. Então, se eu depender de, por exemplo, dar um exemplo de sucesso para as pessoas aprenderem, eu posso, na verdade, acabar gerando inveja e gerar o resultado oposto do que eu queria. Então, tem que conhecer a realidade de onde o meu projeto vai estar inserido para saber se eu vou ter sucesso ou não. E as coisas que eu odeio fazer, então, por exemplo, eu odeio pessoas de mau humor, eu odeio desprezar as coisas, pessoas descuidadas que trabalham com má vontade. Então, eu tenho que fazer uma equipe que tenha esse alinhamento de valores comigo, senão eu não vou criar um ambiente que eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu gosto de coisas bem feitas e está ali. Ele está no final, mas eu devia botar ele no topo. Então, eu vou colocar ele no topo. Eu odeio telefonar. Para mim, as coisas podem ser e-mails e hoje podem ser mensagens de WhatsApp facilmente, em pouco ou bastante tempo. E esse daí é o Ikagei. Então, daqui eu consegui tirar um monte de insights e principalmente validar as ideias que a gente traz como resultado de cada exercício de cada modo. Então, o nosso plano de reinvenção acaba sendo confrontado com elementos da realidade. E são coisas que geralmente eu ia só quando lançasse as coisas começar a viver e a sentir o peso desses problemas. Cara, Fernando, obrigado. Foi fenomenal porque nesse processo de reinvenção às vezes não. É complexo ter clareza do propósito. É simplesmente a pergunta mais profunda e importante da vida discutida há milhares de anos por filósofos, antropólogos grandes pensadores e é óbvio que a gente às vezes demora a vida inteira para ter clareza disso daí. Então, não é algo que a gente consiga já estar satisfeito de um dia para o outro. A gente vê principalmente a galera no início um pouco ansiosa de ainda não encontrei meu Ikigai, ainda não tenho clareza, como é que eu faço? E é algo que vai vir. Você precisa ir continuamente se autoconhecendo, mergulhando, porque cada quanto mais profundo você vai nessa jornada de autoconhecimento, mais clareza você vai tendo desses elementos e fica mais fácil de você definir essa direção. Mas nesse momento inicial, uma das coisas que mais ajudam é saber o que não quer. E isso é mais fácil de saber, às vezes, o que quer. Porque o que não quer a gente trabalha com tudo que nos tira energia ou que não está conectado com os nossos valores e acaba que fica mais fácil nesse momento talvez você identificar as áreas que você sabe que a resposta vai ser não. E aí você já elimina um monte de coisa. E isso já te dá um sentimento de avançar na direção de algo mais alinhado com aquilo que você gosta de fazer. Então eu acho que o Ikagei talvez seja até uma etapa anterior ao próprio Ikigai ou pode ser feito em paralelo mas eu acho que é muito importante para a gente organizar a ideia sobre a parte negativa da nossa vida que a gente quer eliminar ou evitar ao máximo. Então foi para mim um insight fenomenal te agradeço para caramba por ter organizado as ideias de uma maneira tão criativa e clara porque foi usar a palavra também do cagar dentro do então tem todo um charme aí de conceitos também que você trouxe que eu achei fenomenal e aí eu não sei se você gostaria de dentro dessa jornada aí e dentro que você está buscando como resultado porque uma coisa importante é deixar claro que a reinvenção ela não necessariamente quer dizer sair do seu emprego atual e empreender ou criar um negócio online ou criar um curso online e fazer a fórmula de lançamento porque tem muita gente criando esse paralelo direto e a reinvenção ela pode vir em vários formatos e de várias formas e você é um exemplo de que você está buscando se reinventar dentro do seu próprio contexto para intraempreender ou seja empreender dentro de uma organização onde faz sentido para você trazer todos esses elementos com muito mais pensamento questionador inovador mas está dentro da sua própria organização tem gente que vai fazer isso mudando de posição dentro da própria organização tem gente que vai buscando uma empresa mais alinhada com seus valores tem gente que vai empreender seja abrindo um cafezinho no interior de Minas porque é o que vai trazer satisfação para a pessoa ou seja empreendendo laptop viajando o mundo como nome digital então não tem caminho não tem fórmula única e você é um exemplo de um caminho onde você está buscando inovação dentro da sua própria empresa então fala para a gente só para concluir como que tem sido essa sua jornada em termos de resultados tudo que você essas conclusões essas reflexões que você teve como que isso influenciou de maneira prática o seu dia a dia agora e como que você está o seu nível de sentimento em relação ao caminho em relação a essa jornada que a gente está traçando beleza então acho que como eu já tinha comentado eu já senti o valor logo na primeira mentoria que a gente teve você fez um exercício rápido e a gente conseguiu identificar que uma coisa que eu estava fazendo que era relacionada à educação que eu estava usando como fonte de renda extra dar aulas sobre tecnologia que é sobre um assunto que eu gosto que eu domino e que eu aplico no meu trabalho hoje em dia e você falou cara você já está ganhando dinheiro com isso e você pelo que falou gosta disso já acendeu aquele farol aquela luz no fim do túnel e falou para lá tem coisas interessantes só de ter isso claro começou a me fazer tomar decisões e a me envolver com coisas que estão alinhadas com esse valor com essa visão e associado com uma pequena sorte de eu ter entrado numa empresa grande e que valoriza muito o intraempreendedorismo eles valorizam muito o desenvolvimento pessoal o desenvolvimento das pessoas ter as melhores pessoas é um dos valores da empresa e eu acabei tendo contato com a diretoria que é responsável por desenvolvimento humano e dentro dessa diretoria os caras gostaram das ideias que eu tive eu estou tendo a oportunidade de planejar coisas para o ano que vem fora da minha área de atuação dentro da empresa que vai ter uma puta visibilidade e é totalmente alinhado com essas coisas que eu gosto de fazer ele começou a abrir dentro da empresa eu que vim do mundo técnico tenho uma carreira eu sou gestor mas de uma área especialmente técnica trabalhar com pessoas trabalhar com desenvolvimento das pessoas e eu descobri cara, eu gosto de fazer isso eu faço isso com tesão isso é muito bacana e ainda me deixou assim, me deu energia para pegar esses projetos paralelos que eu tinha de desenvolver aulas online cursos online e canais de conteúdo e levar isso a sério e a me programar reservar um tempo para executar essas coisas ao longo da semana então os tempos que a gente ficava parado em casa pensando poxa, o que eu posso fazer você já chega sabendo o que você vai fazer e sair executando muito bom então está sendo excelente eu estou me sentindo extremamente motivado eu agradeço muito por poder participar desse processo de reinvenção dos 30 comecei preocupado porque eu já estou com 38 será que ainda dá tempo? mas aí eu vi tem pessoas muito mais velhas que estão no time e estão também tirando proveito e está sendo muito bacana excelente muito bom Fernando, eu que agradeço por você ter compartilhado esse insight que foi mais uma ferramenta empírica porque para mim é muito importante não ficar só no mundo da teoria eu amo ler amo teorias é o que sustenta muitas das ferramentas que eu desenvolvo mas para mim acima de tudo é o conhecimento prático vivido empírico do dia a dia porque esse nasce da transformação esse nasce de casos reais e para mim é onde tem o maior valor e organicamente ter surgido isso no seu processo de reflexão reinvenção para mim é o maior presente que eu posso ter nesse tipo de jornada então obrigado de novo pelo seu tempo para compartilhar obrigado pela sabedoria também e espero que a jornada continue cada vez mais bonita e vou acompanhar de perto seu desenvolvimento e os resultados na empresa não, pode deixar vou manter você informado ah, legal e claro eu tenho uma surpresinha aqui para os seus inscritos se você puder depois sortear uma cópia do Descubra Seus Pontos Fortes você pode falar o critério só me fala quem é o sorteado qual que é o endereço e o envio para a pessoa porra, animal esse livro aqui é muito legal essa versão eu ainda não conheço a versão 2.0 eu vou comprar um para mim também depois fazer a pesquisa e ver se tem alguma modificação em relação ao que eu fiz há uns 10 anos atrás e aí como forma de agradecimento por esse espaço por poder participar cara, excelente muito obrigado eu vou como foi novidade eu ainda não pensei no melhor mecanismo eu vou botar o mecanismo na descrição assim que pensar aqui um formato legal mas Fernando, obrigado poxa muito, muito bom mesmo excelente estou super feliz com esse presente valeu obrigadão obrigado hein até a próxima tchau 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 tchau